Tiago é da minha turma, a gente fez a academia de polícia juntos e pessoal, olha, eu prometo para vocês, esse vídeo vai ser sensacional, temos muitos assuntos, muitas coisas para conversar aqui com o doutor Tiago. A gente tem que lutar muito para conseguir estudar, para conseguir trabalhar, eu sempre admirei muito a carreira policial, porque como bem disse o colega Alexandre, a gente tem esse fascininho em relação ao policial. Eu passei os cinco anos da faculdade com o VODMECA, o primônio que caracteriza essa minha trajetória é força de vontade e a fé. Tive que antecipar a colação de grau para poder fazer a inscrição agora. Esse canal está roubando! E aí